Qual o momento certo de abrir o meu coleiro ou papacapim? Ainda pardo. Vamos tirar por exemplo, essa submissão aqui ó, que tem 5 coleiro pardo. Tem 5 coleiro pardo, nesse exato momento a gente tá com 2 aqui, churiano. Pessoal, observa esse canto aqui que o coleiro tá dando, prestem atenção. Observaram? Agora, observa esse outro aqui, observa o canto, tem que entender o que ele tá cantando. Pessoal, um churiado. Pessoal, bem, mas bem ralinho. Você praticamente não consegue entender o que ele tá churiano. Se ele tá churiano tui tui, se ele tá churiano um grego, ou se ele tá procurando um canto pra cantar. Ele tá apenas churiano, sem canto algum. Então, se o seu coleiro tiver cantando dessa forma, o seu coleiro pardo, você não pode abrir ele. Você tem que aguardar pra poder abrir o seu coleiro. O coleiro pardo, quando você inicia o encarte pra ele, desde novinho, ou ele tá ouvindo um coleiro mestre cantando, ele pega o canto, pessoal, até o quinto mês. Até o quinto mês ele já pega o canto. Tem uns que já até limpa a voz e já canta com voz, com cinco meses. Cinco, seis, sete meses, tá ali já cantando com canto solto, com voz. Só que, quando dá ali pro oitavo mês, mais ou menos, eles entram e mudam. E no momento que eles estão mudando de pena, que ele passa de criança, que é aquela plumacho totalmente parda, para um adolescente, que é aquela plumacho de coleiro virado, igual essas daqui. Nesse momento, o coleiro, ele volta aprendendo tudo de novo, o que ele já aprendeu. Então, esse não é o momento de você abrir o seu coleiro. Você só pode abrir quando você entenda perfeitamente o canto que você tá tocando no churiado do seu coleiro. Suponhamos assim, você tá tocando um encarte tui-tui, ele tem que, o mínimo, churiar assim, pessoal. Fli-fli-fli-fli-fli-fli-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui. Sabe? No meio da cantoria, no início, no fim, ele tem que, pelo menos, dar algum tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui Suponhamos assim, pessoal, ele está saindo daquela voz de criança para a voz de adolescente. Então, o tom do canto, a voz do canto, ele está treinando tudo de novo. E se caso você precipitar e abrir antes da hora, ele vai estourar sem ter pego o canto e vai criar uma cantoria que não tem nada a ver, que não é o que você está tocando de encarte, que não é o colheiro mestre seu, que não tem nada a ver. Então, você tem que ter paciência e esperar o momento certo. Só abrir naquele momento que você entenda o que ele está cantando. Quer fazer um teste? Acredito que... Poucas vezes eu falei isso na internet, mas vou estar falando agora. Você quer fazer um teste para ver se o seu colheiro pegou, principalmente quando ele está nesse ponto, que ele já mudou, ele já está com aquela coloração de colheiro virado, ele está churriando. Aí você quer saber se realmente ele pegou o canto ou não? O canto ainda está oculto? Você quer ouvir uma notinha ou outra? Sabe o que você faz? Suponhamos, você está tocando o encarte, que nem aqui, eu estou tocando o encarte do colheiro flash. Aí eu desligo o encarte do colheiro flash, adquiro um outro encarte, vamos falar, colheiro veloz, tem um outro encarte que não tem nada a ver com o encarte do colheiro flash e começo a tocar aqui. Ele enfesa e começa a querer demandar. No momento que ele põe voz para demandar, ele consegue cantar o encarte, entendeu? Ele consegue, mas no momento que ele está fraco, ele churia. Aí muitos, toma cuidado, porque muitos casos que forem fazer um teste assim, vai falar, pô, acertei! Esse encarte que o meu colheiro gostou, não. Ele botou a voz, o que ele aprendeu, ele soltou, sabe, ali a cantoria. Só que no momento que ele esfriar, no momento que você continuar tocando esse encarte, ele esfriar, ele vai voltar a churear em volta do zero. Aí ele não fica nem com o que já aprendeu, nem com o que está ouvindo. Então toma cuidado com isso, tá? A melhor forma é você aguardar o seu colheiro cantar as primeiras notinhas no pré, para depois você abrir ele. Aí você pode ter certeza que você vai ter sucesso com a sua criação e com o seu encarte. E o seu colheiro vai ter a chance bem maior de definir o canto no canto aí tão desejado. Aquele canto tui-tuí que o pessoal corre para ter e tem vontade de ter. Pessoal, o encarte do canto tui-tuí é um encarte que é difícil do colheiro pegar, só que quando pega fica top, porque as notas do encarte, ela marca, vamos dizer assim, o coleiro ele canta assim, tui-tuí-tuí-tuí. E os coleirinhos, vocês viram esse churiano? Eles não gostam de cantar nota marcada, eles gostam de cantar flauteada. Entendeu? Então por isso que dá um pouco de trabalho de encartar. E não são todos que encartam, né? Tem coleiro que não encarta no primeiro ano, às vezes não encarta no segundo, às vezes você vai encartar ele depois de velho. Tem coleirinho que às vezes você nem consegue encartar por causa disso, porque ele não dá conta de cantar essas notinhas marcadas. A mouse que pega fica top e canta, canta e encanta, top demais, dá gosto de ver. Então deu para vocês terem uma noção, tá? Deram uma paradinha aqui, passou umas pombas aqui, mas já já está subindo de novo, agora que começou a esquentar, logo logo ele esfirma e a gente traz esse conteúdo aí que é se escolher o pardo para vocês verem. Esse aqui ainda vai mudar ainda, ó. Esse aqui ainda vai mudar a situação que está. Agora aquele ali já está mudado. Olha que bonitinho que estão, ó. Esse aqui já está mudado também, ó. O outro sentou do lado ali, já está mudado. Esse aqui já mudou também, só que o rabinho está tudo quebrado, eu estou achando que ele está pendurando aí de algum jeito aí que quebrou tudo o rabo. Aquele ali ainda está se coçando muito também, vai mudar também. Bom, um vem antes que o outro, não tem jeito. É sempre assim. Beleza, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Deixem, pessoal, aquele like para nós, para cima. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo aí para um amigo. Ter paciência para poder abrir, senão você vai achar que o encarte não é válido, o encarte não dá certo e acaba no fim, não deu certo porque você precipitou e abriu o seu passo antes da hora. Aquele forte abraço mesmo a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Morra o like! Segue nós aí no próximo vídeo. Fui! Segue nós aí no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!